Manejo sanitário na criação de ovinos utilizando vassoura de fogo, CB30 e calvígio Isso diminui a sua verminose, várias doenças no seu plantel de uma forma espetacular Você não sabe o que é isso, o que significa esses elementos e como deve ser aplicado Nesse vídeo eu vou estar explicando a vocês o passo a passo de como eu aplico e também cada elemento para que serve A primeira coisa a ser feita, você deverá fazer uma limpeza no capricho, em todas as instalações Limpando coxos, resto de alimentação, debaixo do coxo, aprisco, todas as regiões que você tem disponível com os animais Trafego, dorme, você deverá limpar com a vassoura, a gente chama de vassourão Muitas pessoas utilizam o rodão ou inchada, eu recomendo utilizar esses elementos quando for tempo de chuva Para uma melhor limpeza, uma limpeza de mais qualidade, você utiliza esse tipo de vassoura que é o vassourão Então você deverá tirar todos os restos de alimentação que caem no chão Para que a chama possa atingir todas as regiões da sua baia ou piso de cimento ou ripado Esse procedimento vale praticamente para todos os modelos de criação de ovinos É muito importante que você passe a chama do fogo em todos os lugares, não deixe nenhum pedacinho para trás Principalmente os coxos de alimentação e saleiro E também não esqueça das paredes, se você tiver uma parede cimentada, pode ter também uma parede de tijolos ou blocos Deverá ser passada pelo menos 2 metros de altura, 1 metro e meio é suficiente E agora nós vamos comentar, para que serve realmente essa vassoura de fogo Ela serve para controlar bactérias, vírus e principalmente parasitas chamados de emelis Que causa diarreia e atraso no crescimento dos ovinos jovens Que é mais popularmente conhecido como a emeriose Ela é do gênero eméria Essa é uma doença que ataca principalmente os animais jovens em confinamento, fêmeas e machos Um dos seus meios de contaminação é justamente através das suas fezes Que acaba contaminando todo o ambiente Por isso que é importante a limpeza constantemente nos seus apriscos E esse manejo sanitário é importantíssimo Nós falamos sobre a vassoura de fogo que é importantíssimo no manejo da criação Nós agora vamos para o segundo elemento Que também eu utilizo aqui na propriedade Muitos não conhecem, mas é o CB30 Ele é muito utilizado em vários ambientes E na criação de ovinos também não fica para trás Também o CB30 é principalmente para pisos de cimento Piso no caso é ripado, suspenso Que é chequeiro suspenso Para aviários de galinhas Esse procedimento é muito usado E o CB30 é usado principalmente aqui nos coxos Coxo, paredes também Todos esses superfícies que os animais têm acesso Debaixo do bebedouro, não por cima Mas debaixo do bebedouro também é utilizado Essas regiões para controlar as bactérias E combater principalmente os vírus também E também não pode deixar para trás também os fungos Que acomete a criação de ovinos aí No chão socado não é muito interessante aplicar Mas fazemos também Então eu recomendo quando você for aplicar nos coxos de alimentação Você aplique e deixe um período de pelo menos 15 a 20 minutos Para que essa superfície se fique um pouquinho de excesso Deixe secar E se não secar você depois limpe o coxo Com um pano limpinho Para controlar E também pode entrar também Para quem não conhece a água sanitária Também ajuda bastante nesse controle aí E o nosso terceiro e último elemento É o calvige O calvige também é um elemento muito utilizado Não só na criação de ovinos Mas também em outros meios Construção também é um exemplo O calvige da mesma forma Também deve ser aplicado somente nas instalações Que já foram limpas Higienizadas totalmente aí Para fazer uma melhor aplicação O calvige pode ser aplicado em pó Da forma que a gente compramos ele Ou também pode ser aplicado em líquido Como assim Diego? Em líquido você pode fazer uma substância na bomba mesmo De estar polverizando e aplicando em todas as suas áreas Ou também fazer como fosse uma tintura Você vai colocar como fosse pintar Isso também é muito importante para paredes Madeiras você pode estar pintando todas essas áreas aí Pisos de cimento pode estar pintando ele no chão Nas paredes também Então isso aí vai ter uma durabilidade maior No seu aprisco E uma proteção também muito ampla A gente fazemos aqui na propriedade Da forma tradicional Que é no pó A gente pegamos o pó e espalhamos uniformemente Em todas as áreas Então o calvige ele entra principalmente Para coberturas fechadas Essas áreas que pegam pouco sol Se você quiser uma maior eficiência no cal Depois que você joga ele em pó Você pode vir também com a bomba de água De 20 litros Polverizando um pouco por cima Para fazer que o cal Ele possa fazer aquela reação química Que vai com força esquentar a terra Ele vai soltar suas substâncias aí Vai ficar mais profundamente no chão E matar todos esses elementos aí Patógenos De bactérias De vírus E além disso O calvige também Vai te ajudar Muito Na sua produção De capim Que volta para os animais Produção de palma Roça de milho Por que você vai estar ajudando? Porque o calvige também Misturado com adubo aí De ovelha Que você vai estar distribuindo Para as suas capineiras Ele vai estar ajudando a sua terra A tirar um pouco do ácido A você principalmente Que tem terras ácidas Esse cal vai quebrar um pouco Esse procedimento aí E vai ajudar a sua terra A ter um melhor desenvolvimento Na produção Então nós vimos aí Três elementos Que eu faço aqui na propriedade Constantemente E que ajuda bastante No controle de vários tipos de doença Então não deixa arrastar E é um controle rigoroso É claro Esse controle Não é 100% de garantia Que você vai evitar Verminose Vai evitar a emeriose É claro A criação é uma série de fatores Que vem desde o nascimento A criação Alimentação Todos os maneiros De passagem Inclusive Esse também Dos aprisco Vai contribuir Para você ter um melhor Resultado na criação de ovinhos Mas isso também é fundamental Na criação Você fazendo certinho Você vai ter animais de qualidade Esse foi o vídeo Se você chegou aqui De paraquedas Gostou do nosso conteúdo Quer aprender mais Sobre a criação de ovinhos Um pouquinho do que eu sei Não sou o dono da verdade Se tem alguma informação aqui Que não foi compatível Que você Pensa que está errado Ou está errado Pode ficar à vontade Para deixar aqui nos comentários O seu ponto de vista E eu convido a você Que se inscreva em nosso canal Para estar acompanhando Os próximos vídeos Deixe aquele like Para a gente bacana também E compartilhe nosso vídeo Para mais pessoas Acompanhando nosso trabalho Nosso trabalho É humilde E simples Mas com conteúdo Toda semana Eu me espero por aqui Com esse conteúdo maravilhoso Da minha modéstia parte Um forte abraço Até o próximo Tchau 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 Tchau